Agora vai em Resident Evil 9 pode ser anunciado a qualquer momento e essa notícia tem credibilidade, não é vazamento, não é insider, não é ah diz que me disse, não, você vai ver com seus próprios olhos, confia tá, se eu tô postando aqui é porque o negócio tem procedência e é o seguinte, se ele vai ser anunciado a qualquer momento, segundo essa notícia que eu vou te mostrar hoje aqui, quando, em que momento que vai ser anunciado? Quem serão os protagonistas? Será que vai ser em primeira, em terceira pessoa? Como é que vai funcionar? Será que vai ser em mundo aberto? Vamos debater sobre tudo isso nesse vídeo e é o seguinte, antes da gente começar, antes de eu te mostrar aqui o segredo cabeludo, comenta qualquer coisa aqui no chat, comenta qualquer coisa aqui, só pra ajudar, coloca R9, RE9, tá, e aí depois você dá a sua opinião com outro comentário, quanto mais comentário, mais o YouTube leva a notícia pra frente, ajuda nós aí, beleza? Se é a sua primeira vez por aqui, eu me chamo Max Vira, deixa o like e vem comigo porque é o seguinte, ó, saiu isso aqui, meu compadre, não é um print, eu realmente estou aqui no site do Metacritic, ó, inclusive eu tô deixando esse link do Metacritic aqui na descrição, pra você ver com seus próprios olhos, ok? Metacritic, pra quem não tá ligado, é um site onde os jornalistas e veículos de games com relevância postam as suas análises de jogos, até séries e músicas e tudo mais, né? Então é um site que tem muita credibilidade, há muitos anos no mercado, é onde saem as notas dos jogos, então Resident Evil 9 tá aqui com a sua página no Metacritic já, e essa página traz algumas coisas interessantes, tá? Como quais plataformas o jogo vai sair, ó, todas as plataformas são Playstation 5 e Xbox Series X, inclusive aqui embaixo diz exatamente, ó, Playstation 5 e Xbox Series X, não está falando Xbox Series S, o que me deixa confuso muito menos PC, estranho, hein? Estranho, não tem pra PC aqui, Capcom, o gênero é Survivor, e aqui tem os jogos relacionados, que são os jogos de Resident Evil, né, sempre bem pontuados, então tá aqui o site do Metacritic com a página de review do Resident Evil 9, bom, aí, tá? A notícia é essa, mas vamos lá, por que que eu acredito fortemente que realmente vai ser anunciado a qualquer momento? Por causa do Metacritic, já aconteceu algumas vezes isso, né, do jogo aparecer com uma página no Metacritic, e aí, rapidamente ele foi anunciado, então quando que esse jogo vai ser anunciado? Eu acredito fortemente, se eu tivesse que apostar as minhas fichas, seria no The Game Awards, né, onde é votado lá o game do ano que acontece em dezembro, eu acredito fortemente que Resident Evil 9 pode ser anunciado no TGA, ok? Então esse é o meu chute, tá? Pode ser que aconteça alguma coisa, um stage of play, algum evento da Microsoft, alguma coisa agora em outubro ou novembro, pode ser, tá? Mas eu aposto no The Game Awards em dezembro, com uma janela de lançamento para abril do ano que vem, abril de 2025, talvez, tá? Essa é a minha aposta. E aí a gente tem que pensar outras coisas, né? Será que vai ser em primeira, em terceira pessoa, como é que vai ser? Bom, se a gente pegar o histórico de Resident Evil e dividir em trilogias, vai dar certinho. Preste atenção, os clássicos Resident Evil 1, 2 e 3, eles eram todos com aquele controle tanque e câmera fixa, lembra? Então, 1, 2, 3 era dessa forma com essa jogabilidade. Já o 4, o 5 e o 6 mudaram completamente. A câmera foi para aquele estilo over the shoulder, uma câmera acima do ombro, né? Que é usado nos jogos de ação. Inclusive, os remakes usam essa mesma câmera, essa mesma jogabilidade. Então, o 4, o 5 e o 6 mudou, né? De câmera fixa e controle tanque pra controle normal, mais atualizado e câmera acima do ombro. Já o 7 e o 8 vieram para primeira pessoa. Então, teoricamente, o Resident Evil 9, se a gente for usar essa lógica, ele será em primeira pessoa? Bom, na teoria, pela lógica, sim. Entretanto, houve uma coisa inédita agora no Resident Evil Village. Pra quem tá lembrado que houve aí aquela DLC Gold Edition, ela trouxe a opção de você jogar também em terceira pessoa. Então, a gente tem o Resident Evil Village em primeira e em terceira pessoa também. Assim como a DLC da Rose, que foi só em terceira pessoa. Então, assim, será que eles vão manter a jogabilidade em terceira pessoa? Os fãs de Resident Evil até gostam do Resident Evil em primeira pessoa. Mas, pela pesquisa que foi feita e a Capcom até atendendo, a galera gosta mais de um Resident Evil em terceira pessoa. E eu me incluo. Você prefere em primeira ou em terceira pessoa o Resident Evil? Vou comentar aqui, quero saber a sua opinião, tá? Então, acredito eu que dessa vez o Resident Evil 9, eles podem trazer as duas opções, tá? Primeira e em terceira pessoa, tá? Mas, se eu fosse ter que... Max, só pode uma. Você aposta em qual? Eu aposto que será em terceira pessoa, tá? Senão, eles não teriam feito essa atualização e tudo mais e até trazido a DLC da Rose só em terceira pessoa, né? Eu acredito que será em terceira pessoa, quebrando a tradição da trilogia, né? Agora, outra coisa importante a se dizer. Será que vai ser em mundo aberto ou não? Bom, existe esse rumor há muito tempo de que o próximo Resident Evil, né? O Resident Evil 9, ele será o mundo aberto. E se a gente olhar o Village, o Village, ele já dá uma flertada, né? Já dá aquela brincada com isso. Porque tem o mapa da vila, que é... Você vai pra qualquer lugar ali no mapa da vila. É um mundo aberto da vila. E aí, quando você entra num mapa fechado, por exemplo, o Castelo da Dimitrescu, ele é um mapa mais fechado. E aí, você volta pra vila, ele fica o mundo aberto. E aí, você entra na fábrica ou lá na... Meu Deus, não vou nem lembrar da boneca lá. Meu Deus do céu, que medo daquilo ali. E aí, entra o mapa fechado. Então, esse Resident Evil Village, ele já brinca com esse negócio de mundo aberto, né? Semi-aberto e tal. Acredito que pode, sim, a Capcom tentar fazer um Resident Evil em mundo aberto. Se vai funcionar ou não, tenho medo. Resta só o tempo de ir lá, né? Mas o que você acha? Será que vai ser alguma coisa mais linear ou mundo aberto? Comenta aqui também. Vai comentando a sua opinião aí, que eu vou ler todos os comentários. Vou dar coraçãozinho em todos os comentários. E aí, tem uma coisa que é extremamente importante, né? Quem será os... ou serão, né? Os protagonistas do jogo. A gente teve aí o Ethan por dois jogos seguidos. Parece que acabou a história dele, né? Parece que acabou aí a saga do Ethan. E aí, a gente tem o Chris, muito presente no final do jogo. Muito presente dentro da trama. Mas eu confesso pra você que o meu sonho é ver isso aqui, ó. Leon e Jill como protagonistas do Resident Evil 9. Até porque eles são os meus protagonistas prediletes, meus favoritos. E o Leon abre brecha pra ter uma Ada no jogo. Assim como a Jill, também abre brecha pra ter o Chris dentro do jogo. O que traz aí o plot pra... O que tá acontecendo na história, né? Eu gostaria muito que fosse Jill e Leon. Se faz jus com a história e tudo mais, aí são outros que eles. Mas eu gostaria de ter essa dupla aí como protagonista. Seria um hype absurdo. Mas comenta aí quem que você gostaria que fosse os protagonistas do Resident Evil 9, tá? E eu quero saber de você sobre os inimigos também. A gente viu que o Resident Evil Village deu uma viajada nos inimigos, né? Tem a explicação, tudo bem e tal. Mas, pô, o retorno dos zumbis com os monstros doidão seria supimpa demais, né? Pelo menos é o que eu acho. Bom, comenta aí todas essas dúvidas porque a notícia é realmente bombástica. Resident Evil 9 já tem a sua página no Metacritic pronto pra receber reviews. Se tem reviews, o jogo tem que ser anunciado pra galera receber o jogo e começar a fazer análise. Bom, a minha aposta é The Game Awards. Acredita ou não? Comenta aí porque Resident Evil 9 eu já tô aqui ansioso. Se inscreve no canal pra não perder a cobertura de Resident Evil, do próximo Resident Evil, né? Vou trazer aqui tudo em primeira mão pra você ficar bem informado. E claro que quando o jogo sair vai ter gameplay, vai ter análise, vai ter tudo que precisar ter aqui no canal. Valeu? A gente se vê então no próximo vídeo. É nóis.